Há um chuvisco na chapada Em toda mata, um cochicho em cerca Chuá, chuá na queda d'água Eu me espicho e fico quieta Nada me falta O véu de noiva de água virgem Me elevou a envolver A sua ducha me deu vertigem Arrepio, rodopio em mim Seu jogo não tem mais fim E nesse êxtase me deixo Não sei quem sou Estou no meio do arco-íris E saborei o elixiris de amarilis Na cachoeira enxurrada O véu da chuva desceu No vento, nuvem, no céu de sapa Chapinhante, espumante, champanhe Chapada dos Guimarães No vento, nuvem, no céu de sapa No vento, nuvem, no céu de sapa Há um chupisco na chapada E nesse êxtase me deixo Não sei quem sou Estou no meio do arco-íris E saborei o elixiris de amarilis Na cachoeira enxurrada O véu da chuva desceu No vento, nuvem, no céu de sapa Chapinhante, espumante, champanhe Chapada dos Guimarães